Oi! Oi gente, pra querem me conhece, eu sou a Fluffy Furbs e hoje eu vou fazer um vídeo de um desafio que me pediram pra fazer que é cuidando de dois furbs isso aqui é um furbling, tá? Então deixa a Mel aqui cuidando de dois furbs de uma vez quem me pediu pra fazer isso foi a Ruth Barbosa e ela também me pediu pra dedicar pra ela então tá aqui, esse vídeo é dedicado pra Ruth Barbosa então ela me pediu pra me fazer um vídeo de cuidando de dois furbs ao mesmo tempo então, eu vou cuidar delas completamente ao mesmo tempo tipo, eu vou pegar duas colheres e vou dar ao mesmo tempo porque de outro jeito eu acho que vai ficar tipo muito fácil então, pra ser desafio, eu vou querer dar desse jeito tá? Então, vamos lá eu vou dar comida, dar bebida, brincar com elas e pentear tudo de uma vez então, tá, eu vou começar dando comida eu tenho esse pratinho aqui que foi de uma boneca minha uma boneca da minha irmã que se chama Ananda e não vende mais, infelizmente então tá, esse macarrão aqui que eu chamo que fala que eu falo, né, que é com molho vai ser pra Maggie e esse macarrão aqui sem molho vai ser pra Lola porque a Lola não gosta muito de molho então tá, vamos acordar tá, eu só tô sentindo que isso vai ser muito difícil ah, gente, e nessa maratona de férias desculpem por estar, tipo, postando os vídeos tardes tipo, 11 horas da noite é porque no dia eu não tenho ainda muito tempo mesmo eu estando de férias então tá mas pelo menos eu posto, né? então tá, eu vou dar aqui pra elas então tá bom vamos, abre a boca isso ai meu Deus come pronto, as duas comeram e eu vou tentar lá com essa parte aqui da colher porque eu acho que é mais fácil mesmo não sendo comida, né, uma colher mas eu acho tá opa é, tá, vou tentar mais uma vez deixa a boca mesmo ai ai tio, deixa eu dar pros seus comidas para para ai ai pronto Maggie comeu então tá tá então eu já dei a comida aqui então vamos agora pra bebida eu dei eu dei ao mesmo tempo então peguei aqui pra peraí pra Maggie vai ser suco de morango e pra Lola vai ser coca cola então tá e não tá caindo nada, ó tá tudo tampado abre a boca ui ai 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 tá, vamos abre a boca Lola abre a boca ai 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 a boca não vai nossa gente é muito difícil é sério se vocês quiserem tentar na casa de vocês quem tiver dois furbos pode tentar mas é difícil tá eu praticamente já dei as duas comeram como vocês viram beberam, né então tá agora vamos pra parte aqui de escovar aqui e não liguem pra essa escova que tá meio velha porque era do meu primo e eu não tenho outro porque precisa de duas então mas vamos lá não 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 Que tala, sério? Dizem, Lulu. Tá so happy. Do? Ok. Oh, ok. Uh-huh. Ha, ei, ei. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Eu já penteei. Tchoo. Já penteei as duas aqui. Pronto. Agora elas tão... Bem melhor. Para, Lola. Tão bem melhor. Pronto. Então agora eu já penteei. Então vamos para a próxima e última parte, que é a parte de brincar, que é a mais fácil, né? Porque... Deixa eu colocar... Já que tá acabando o vídeo. Aqui. Aqui eu tô com um furby do McDonald's pra Lola. E... Tchoo. E a... E a... E a Pepper... E a Pepper de Lila Let's Pet Shop. Tá. Que é do McDonald's também. Não sei se vocês estão enxergando. Mas é aqui. Então tá. Então é a hora de brin... De... Brin... Car. Então não tem muito o que fazer na hora de brincar. Na hora de brincar é fácil. Meus vermes mágicos. Tá aqui, ó. As duas estão brincando. Pera aí. Então foi mais ou menos isso. É. O desafio... O desafio... É difícil. Porque é um desafio, né? Então... Não parece, mas é. Completamente não parece, mas é. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e comentem. Cliquem em gostei se vocês gostaram. E... Não gostei se vocês não gostaram. Favorite se vocês gostaram bastante. E compartilhe nas suas redes sociais para os seus amigos. Então foi mais ou menos isso. Obrigada por... Obrigada por você ter assistido. É... Obrigada pela sua visualização. E... Tchau. E até meu próximo vídeo das maratonas. E aí E aí E aí E aí